E aí? Pastor frustrado. Sei. Eu e minha esposa estamos doentes com tudo isso. Queremos largar tudo. Pois estamos perdendo a nossa alma. Temos pensado em deixar tudo e morar em uma roça, em um sítio. E ficar só com o Evangelho, eu e ela. Quero ficar quieto e largar tudo isso. Eu perdi o romantismo pela igreja. Depois que descobri o seu programa, tenho me alimentado diariamente e tenho até indicado para algumas ovelhas minhas. Porém, só para aquelas que eu vejo que ainda não estão contaminadas. Para aí. Sei. Bom, eu pessoalmente acho que quando a alma pede silêncio, a gente tem que dar silêncio a ela. Quando o interior da gente diz é tempo de sossegar, eu acho que todo aquele que pode, deve. Especialmente num contexto desse em que você vem se infartando. Você e sua esposa estão sofrendo de septucemia espiritual. Porque a penetração dessa contaminação foi tão grande que o estado de infecção da alma é profundo. Aí o indivíduo perde toda a alegria de ser, de servir. Especialmente quando a expectativa estava tão focada no ente humano, fenômeno histórico chamado igreja, na esperança de que aquela coletividade nascesse de novo, se convertesse, fosse um sinal vivo do reino. Aí quando isso não acontece, não acontece, não acontece nunca, só piora, piora e piora, quem tem alguma esperança desse tipo no coração perde o romance. A menos que foque em Jesus. Eu aconselharia você se isso não for nenhuma tragédia para seus filhos, nem uma descontinuidade familiar. Não estou preocupado com o ministério que está matando você. Estou preocupado é com você. Se isso não significar uma descontinuidade radical para os seus filhos e sua mulher, se vocês já estão livres dessa preocupação e se você pode viabilizar isso, eu sugeriria que você ficasse um ano quieto, vá para um lugar onde você consiga se conectar com a gente e entre num estado de semenário, se torne um semenário do Espírito. Deixe que o seu coração seja semeado com o semen do Evangelho, todo de novo. E eu tenho uma notícia a lhe dar. Sabe o que vai acontecer? Quando você voltar a ler a palavra, palavra, palavra e a orar, ter uma comunhão gostosa com a sua mulher e num lugar quieto em que você esteja, você tem alguém que trabalha ali do lado, gente da região que você vai conhecer. Logo, logo o seu coração vai começar a se encher de uma alegria tão singela que você vai começar a compartilhar o Evangelho naturalmente. Aí você vai experimentar a alegria de ver pessoas na rua, na roça, na fazenda, matutos simples, começando a darem ouvido ao que você diz e você vai orando por eles, pelas famílias deles. Daqui a pouco o seu coração vai estar tomado de um incêndio do Evangelho por Jesus. Quando essa hora chegar, você vai receber instruções de Deus claras e simples do seu coração. Se você deve continuar onde está, fazendo o que você estiver fazendo, ou se é hora de retornar do deserto da Arábia, como Paulo fez, e entrar no contexto urbano, já não mais com a ilusão de querer montar, como se fosse um lego, montar uma igreja, que é a expressão do pessoal, montar uma igreja, abrir uma igreja, é tudo porta. Montar é o prédio, é a construção. Igreja não é de montar nem é de abrir, igreja é de ser. Ela acontece quando as pessoas vão se tornando, vão saindo do estado do não ser para o ser. Com essa consciência do Evangelho, você vai começar a seminar o sêmen da palavra, inseminar corações que vão se reunir com você em qualquer lugar da Terra. Vai ser natural que isso aconteça. E aí você vai retomar o sentido puro, simples, genuíno e feliz do ministério. Servindo a Deus por servir. Servindo a Deus por nada. É só quando a gente chega nesse estado, nessa compreensão do Evangelho, e é só quando essa comunhão com Jesus, esse casamento com Deus, se estabeleceu em nós, em profundidades indissolúveis, é que a gente começa a experimentar a alegria do Evangelho, apesar de tudo, ou até contra tudo. E contra todos. Mas é sem o desespero dos angustiados neuróticos, você fica tomado de uma alegria imensa do reino. E paradoxalmente, você chora todo dia ao ver os filhos do reino ficando lá de fora, para naquele dia baterem, 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 e ouvirem Jesus dizer, e a porta está fechada. Mas ao invés de nós nos desesperarmos, a gente prega mais intensamente. Não apenas para esses que estão dentro desses redutos, mas para 140 milhões de outros do lado de fora. De modo que o Brasil inteiro é a sua oportunidade, na hora que você der a oportunidade de paz, silêncio, sossego, e de regeneração madura, a sua consciência, o seu coração. Que o Senhor abençoe as suas decisões, meu irmão. As suas e as da sua esposa, de toda a família, em nome de Jesus. E aí? Ex-membro. Ah, é? É. Mas ele tem uma membresia, olha para você ver. Foi decepado? Ou foi um membro que saiu correndo? Não, ele é ex-membro da igreja, mas usa constantemente o próprio membro. O próprio membro, né? Isso. Ele continua sendo. O membro dele está fantástico. Está fantástico. É, está fantástico. Ele é um ex-membro que deu uma atividade especial ao membro. Exatamente. Caião, isso é visceral. Minha vida espiritual está uma bosta. Está uma bosta? É, eu li o que ele escreveu. É, essa palavra até que não é tão chula. É, é uma bosta só, né? É uma bosta. Não frequento igreja. Fernando gostou lá dentro. Fernando também. Fernando é uma bosta. É, é uma bosta. A pergunta é a seguinte, Paulo. Quem não é? Oh! Bosta somos, bosta seremos. Da bosta viemos para a bosta iremos. Perdão, não iremos porque fomos redimidos pelo sangue de Jesus, mas somos bostas santificadas. Exatamente. O poder de Deus é tão grande que ele santifica essas bostas. Isso. Vamos lá. É porque quando acontece alguma coisa ruim na vida da gente, fala, ih, fedeu. É. Quer dizer, está lá, tona. Sim. Caião é visceral, minha vida espiritual é isso aí. Não frequento igreja. Te escuto. Mas ainda te escutando há uns três anos, não deixei alguns vícios. Conheço mulher na net, fico alimentando esperanças das mesmas para o possível casamento. Casamento? Isso. Aí, então ele entra nesse, é? Ele está na vibe do casamento. Esse aí é do tipo perverso mesmo. É. Porque olha só, prometer casamento à mulher é cem vezes pior do que cantar e traçar, né? É ficar alimentando sonhos no coração dessas meninas por aí. Olha isso. As decepções que vai gerando, é terrível. E tem gente que adora brincar disso. É um game perverso. Do lado de lá gera consequências horrorosas.